Doutora Mariana, qual é a sua função aqui no novo mercado de peixes de Matarim? Bom, recebi esse convite do secretário de desenvolvimento do André Guimarães em exercer o controle de qualidade, a gerência de controle de qualidade do novo mercado de peixes. E essa gerência de qualidade, como que ela vai funcionar? A gente vai fazer um trabalho em toda a cadeia produtiva da pesca, desde o desembarque desse pescado, o seu processamento no mercado de peixes e a sua comercialização, inclusive informações sobre o seu consumo. E essa abordagem vai ser feita em cada box, uma abordagem orientando esses comerciantes na forma de um melhor recebimento, acondicionamento, exposição, obedecendo as normas sanitárias. Isso não existe hoje? Hoje, essa função em nível municipal, não. É uma função pioneira. A prefeitura disponibilizar um profissional capacitado em gestão de qualidade de pescado para fazer esse trabalho de acompanhamento dos boxes. Isso não existe em outros mercados aqui no estado e mais num país mesmo. É pioneiro. O Macaé sai na frente na qualidade do pescado. Sai na frente. Até porque vai ser um trabalho que vai ser feito em cada etapa. Não vai ser somente na fase do comércio. Então, é o controle de qualidade sendo feito de fato. E o foco principal vai ser na fase de treinamento e capacitação desses comerciantes. E o ponto alto desse controle de qualidade vai ser o quê? A função de várias secretarias junto ao controle de qualidade. A gente vai trazer para cá o serviço de inspeção municipal, que é da Secretaria de Agroeconomia. A fiscalização sanitária. Não só para ação regulatória, mas para ações orientativas. Treinamentos, capacitações. Traremos também a fiscalização do PROCON, explicando as relações de consumo, os direitos e deveres dos empreendedores, não só dos consumidores. Traremos também a fiscalização do ambiente, para que essa gestão seja de forma sustentável, para que não cause mais impactos ao nosso município. Então, várias secretarias estarão envolvidas. Será uma gestão integrada da qualidade do pescado. O Macaé vai ter um peixe de qualidade? Sim. Nós trabalharemos muito, arduamente, para isso. O mercado de peixe será um referencial de qualidade, será um referencial de turismo. A população vai querer vir comprar peixe no mercado de peixe de Macaé. E hoje? Oi? E hoje, como é que está? Hoje a gente está em fase de conscientização desses comerciantes. Não, eu estou dizendo de hoje. Até então, como é que era feito essa comercialização? Ah, tá. Hoje não existe acompanhamento. O comerciante faz da maneira que ele acha melhor. O principal objetivo dele é o lucro. Então, ele não se preocupa no impacto ambiental, na inocuidade desse pescado, na segurança do consumidor que vai adquirir esse produto. Isso não é, não que não seja pensado, mas não de maneira técnica, né? Isso não é desenvolvido nesses comerciantes. E agora a gente vai ter esse desenvolvimento com cada um deles. É mais por falta de informação do que por uma intenção. Exatamente, mas por falta de informação e falta de acompanhamento. O que a gente luta hoje é que a Subsecretaria de Pesca, ela tem um corpo técnico de médicos veterinários, que são profissionais capacitados, que tem a função privativa de inspecionar esse pescado. O que a gente quer é que esse pescado seja inspecionado sanitariamente com um objetivo fundamental, que é a segurança do consumidor. Perfeito, obrigado.